Então, gente, eu tenho aí viscose, eu tenho mais ou menos 1,80m desse tecido e com essa quantidade você consegue cortar aí até o tamanho 44, porque esse vestido é estilo soltinho. Então, para tamanhos acima do 44, eu vou deixar informações na descrição aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então, com a fita métrica, eu vou marcar 45cm e vou cortar essa faixa, que eu vou aproveitar toda a largura desse tecido. Então, vai ficar 45cm por 1,5m. Eu vou separar essa quantidade para cortar as mangas do meu vestido. Agora, eu vou separar 28cm. Esse comprimento eu vou usar para fazer a parte de cima do meu vestido, né? A parte da blusa do vestido. Então, eu vou precisar somente de 28cm. Vou dobrar aí a quantidade que eu preciso para cortar frente e costas. Vou usar uma blusa como molde, a blusa que eu uso sempre. Vou dobrar a partir do decote, da parte da frente e deixar aí contornando a minha cava e vou começar a cortar a partir daí. Vou cortar aí, ó, deixando 1cm de margem de costura, copiando essa blusa, tá? A largura dessa blusa aí, ficando assim, ó, a parte daí da cava, você não precisa fazer aquela curva da cava não, pode deixar reto, tá? Eu tenho aí frente e costas. Agora, eu vou tirar essa parte que está dando diferença aí embaixo. Então, eu fiquei aí, na verdade, com um comprimento de mais ou menos 25cm, 26cm, tá? Para essa parte de cima, que vai ser a blusinha do meu vestido. Frente e costas. Vou usar a elanquinha como forro. Se você tiver tecido sobrando, você pode cortar o forro com o próprio tecido, tá? É porque eu não tenho mais tecido, então, eu vou cortar o forro com elanquinha. Vou contornar aí essa parte. Eu vou colocar forro somente na parte da frente, tá bom? Com o restante do meu tecido, vou marcar 30cm. E vou cortar, essa vai ser a saia do meu vestido, a primeira saia, franzida, tá? Então, eu vou deixar 30cm por 1,5m de largura. Vai ter 1,5m de circunferência. Ó, 30cm por 1,5m. Com o restante do tecido, eu tenho aí, então, no total, 73cm de comprimento. É o que sobrou desse meu tecido. Então, eu vou dividir no meio essa quantidade, né? Vai ficar aí 36,5cm de largura. E a circunferência dessa segunda saia franzida vai ser 3m. Então, vai ficar 36,5cm por 3m de circunferência. Ele ficou com comprimento médio. Então, se você quiser o comprimento midi ou longo, comprar mais tecido, tá bom? Ficou com 36,5cm de largura, cada faixa. Agora, eu tô aí com aquela quantidade de 45cm que eu reservei no início, que vai ser as minhas mangas. Ó, dobrei no meio, tô dobrando novamente, aí eu tenho duas dobras. Eu vou cortar a minha manga. Então, aí tá as duas dobras, e aí desse outro lado tá as quatro partes do tecido. Eu vou usar uma das partes da blusa do meu vestido, porque eu preciso copiar o corte dessa cava. Então, desse lado aí, ó, da minha manguinha, eu vou dobrar a largura que eu preciso pra colocar o elástico. Então, tô dobrando, deixando 5cm de largura. Eu vou posicionar a minha cava aí, ó. A partir da dobra que eu fiz pra colocar o elástico, ficando desse jeito, ó. Assim. Então, eu vou fazer o corte contornando aí em cima essa parte do decote, descendo a cava, e chegando aí eu vou cortar reto. Cortado as minhas duas manguinhas, como vocês podem ver, ó, o corte bem simples. É só contornar o corte aí, ó, da cava dessa blusinha do vestido. Essa parte aí eu vou dobrar, e é onde vai ficar o elástico. Vou dobrar novamente aí, ó, essa parte vai ser minha parte das costas, e eu vou contornar essa parte aí de cima, deixando uma largura de mais ou menos 6, 7cm. Esse vai ser o revel da parte das costas. Então, é só aproveitar os retalhos pra fazer o corte desse revel. Então, vamos para as costuras. Eu tô aí com a minha manga. Eu vou dobrar a largura que eu preciso pra colocar o meu elástico. Então, o elástico é você que vai decidir. Eu aconselho a colocar aí a parte de 2cm de largura, tá? Entre 2, 3cm, não mais que isso. Com a outra manguinha, vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou dobrar aí a ponta, vou dobrar o restante, vou deixar aí a largura que eu preciso, né? E vou costurar de uma ponta a outra, fechando aí essa dobra. Agora eu tô aí com a parte da frente da blusa do meu vestido. Vou colocar a parte das costas, assim, direito com direito. E por cima da parte das costas, eu vou vir com o forro. Vou colocar por cima da parte das costas. E vou costurar as laterais. Agora eu vou pegar aquela faixa de 1,5m de circunferência, por 30cm de largura. Vou colocar assim, direito com direito, e vou fechar aí, costurando essa lateral. Agora eu tô com aquela outra faixa, que eu vou emendar, e vai ficar 3m de circunferência. Ó, vou colocar assim, ó, direito com direito. Vou costurar uma lateral. E vou costurar a outra lateral. Então, costuras feitas, ó, essa é a minha parte da frente. Essa é a minha parte das costas. Esse é o meu forro, por cima da parte das costas. Então, ó, ficando assim, ó. Frente e costas, direito com direito. E o forro, por cima da parte das costas. Costurei as laterais. Então, ó, aí é a minha parte das costas. Eu aproveitei e costurei o meu revel. Fiz o acabamento na pontinha do meu revel também. Tá? Uma costura de meio, com a largura de meio centímetro. Vou desvirar, pra vocês verem como que ficou essa costura por dentro. Ficou uma costura embutida. Ó, na lateral, como ficou, vai ficar assim por dentro. Então, agora, eu preciso costurar o forro com a parte da frente. Vou dobrar a parte das costas. E assim, eu posso encontrar o forro com a parte da frente. Assim, ó, a parte das costas, eu vou dobrar. Pra ela não atrapalhar a costura. Vou jogar o forro por cima. Pegando aí, somente a parte da frente, vou costurar. Essa costura acabou ficando desnecessária, porque eu ia fazer o acabamento com o viés. Só depois que eu lembrei. Mas eu já tinha feito essa costura, e eu não quis mudar. Acabei fazendo assim mesmo. Então, se você quiser fazer o acabamento com o viés, não precisa costurar. Unindo aí o forro com a parte da frente. Tá? Eu acho que com o viés fica um acabamento mais bonito. Um acabamento mais bem feito. Então, tô aí com as minhas duas manguinhas, com essa parte aí onde eu vou passar o elástico, costurados. Ó, eu tenho aí dois pedaços de elástico. É, tem mais ou menos três centímetros de largura, cada um. Eu deixei um comprimento de trinta e cinco centímetros. Trinta e cinco centímetros, e ele tem três centímetros de largura. Com a ajuda de uma pinça, eu vou passar esse elástico por dentro dessa costura. Música Passei, agora eu vou na máquina, e vou passar uma costurinha aí, ó, na pontinha, pra segurar esse elástico aí no tecido. Ó, passei a costura, agora eu vou colocar assim, ó, direito, e vou costurar a lateral. Vou dobrar com o direito pra dentro, e vou costurar a lateral da minha manguinha. Costurado, agora eu vou desvirar, porque eu preciso fazer o encaixe das minhas manguinhas nessa parte aí que vai ser o corpinho do meu vestido. Vai encaixar assim. Eu preciso agora deixar a minha cava, assim, pelo lado direito, ó. Eu vou começar o encaixe aí da minha manga. Direito com direito, estampa com estampa. Eu vou começar unindo aí pela cava. A costura da cava. Costura com costura. Segura com alfinete. Ó, estampa com estampa, costura da cava com costura da cava, blusa e manguinha. E você vai subindo, segurando todo o comprimento. Vai chegar aí em cima, que vai sobrar o tecido onde tá o elástico, né? Você segura aí com alfinete. E essa parte você vai jogar pro lado. Ó, preste atenção. Você vai jogar para o lado dessa forma. Assim. E você vai pegar o revel e jogar por cima. E segura imediatamente com alfinete. O outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vai segurando o contorno da cava com alfinetes. Vai chegar em cima, ó. Segura com alfinete. Vai chegar em cima, vai sobrar tecido, porque é o tecido onde tá o elástico, né? Vai ficar faltando esse pedaço aí. Você vai jogar ele para o lado. Deixando essa sobra alinhada, assim, ó. Com o decote da parte da frente. Vai pegar em cima do decote. Segura com alfinete. Se não compreendeu, é só voltar esse pedaço e assistir novamente, porque não tem mistérios. Segurou tudo, é só costurar. Então, ó. Aí, ó. O revel ficou pegando por cima. Ficou em cima do elástico, tá? O elástico ficou virado para o lado. Agora, é só contornar toda essa cava e costurar, levando até a parte do decote frente e costas. Então, para tirar as dúvidas, vamos focar aqui, prestar atenção que eu vou repetir novamente. Então, ó. E aí E aí E aí E aí E aí costuradas, olha como ficou a costura por dentro eu espero que vocês tenham compreendido essa parte, tá? agora eu vou fazer o acabamento aí segurando esse revel da parte das costas porque ele tá solto então vou fazer uma costura daí até o outro lado é um peixe ponto que eu vou fazer segurando, prendendo esse revel vou fazer também aí na parte da frente nesse momento que seria o ideal fazer o acabamento com o viés mas eu não vou usar o viés pra fazer esse acabamento porque eu decidi fazer o acabamento de uma forma diferente que eu costurei aí o forro com a parte da frente então eu vou ter que dobrar dessa forma, jogar essa costura aí do elástico pra baixo e vou dobrar mais ou menos um centímetro dessa parte aí da frente junto com o forro e passar uma costura bem na beiradinha fazendo esse acabamento bem simples aí na parte da frente então fiz o peixe ponto aí segurando esse revel da parte das costas aí na parte da frente, olha como ficou pelo lado direito agora pelo lado avesso como ficou a costura ficou uma costura simples, tá? um acabamento simples como eu disse, faça o acabamento com o viés que vai ficar melhor a barra da manguinha eu fiz a bainha com uma margem uma largura de meio centímetro ficou bem fininha agora eu vou unir aí a saia com a blusa eu tenho aí aquela faixa com a circunferência de um metro e meio que vai ser minha primeira faixa franzida da minha saia ela tem uma circunferência de um e meio essa outra tem três metros de circunferência para que ela fique bem mais franzida do que essa faixa de cima vou passar aquele ponto reto mais largo na tensão mais alta para franzir essa faixa com essa outra faixa vou fazer a mesma coisa, tá? vou franzir essa parte aí de cima vou aproveitar que estou na máquina vou fazer a bainha bem fininha com uma largura de meio centímetro franzi as minhas faixas ó, tem que ficar com a mesma largura a circunferência tem que bater, ó blusa e saia o mesmo tem que ser com essa faixa que está mais franzida também ela tem que bater aí a mesma circunferência ó, vou colocar assim direito com direito vou segurar aí, ó costura da lateral com costura da lateral segurei com o alfinete prende toda a volta com o alfinete para te ajudar na hora de levar para a máquina e costurar esse vestido você pode deixar ele estilo longo midi esse ficou batendo abaixo do meu joelho então, o comprimento do vestido você que escolhe decide aí o tamanho da saia que você quer para comprar aí exatamente a quantidade de tecido que você vai precisar segurou tudo com o alfinete? costura toda essa circunferência costurado aí o primeiro franzido desse vestido agora vou para o segundo vou fazer a mesma coisa ó, aproveitei e fiz a bainha bem fininha com a largura de meio centímetro vou segurar aí, ó direito com direito costura das laterais com costura das laterais segure com o alfinete para te ajudar na hora de levar para a máquina eu deixei somente duas faixas franzidas formando aí a saia desse vestido você pode colocar aí a terceira faixa deixando ele no estilo três marias é só aumentar aí a circunferência da terceira faixa tá bom? ó costurado meu vestido está pronto ficou um vestido bem despojado soltinho bem franzido vou deixar aqui no meu corpo para vocês verem como ficou olha como ele ficou bem solto bem largão ficou bem franzido o estilo dele é assim mesmo bem soltinho mesmo eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês façam se gostarem deixa o like se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí